Boa noite, boa noite Faltam 8 para 6 da tarde Nós estamos aqui Em Botirama Vão Central da Ponte Sobre o São Francisco Fiz questão de vir aqui chorar Para que vocês possam ver Que belo fim de tarde O pessoal daqui é brindado Todos os dias Como isso Faz um sol Bonito Como fez hoje Passar para o outro lado da ponte Vocês possam ver isso A ponte tem 960 metros de extensão Aqui o outro lado da cidade E é isso Um minuto Para vocês Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto